Com cartazes nas mãos, várias mulheres, familiares e mães de apenados fizeram manifestações em frente ao Ministério Público de Vilhena. O objetivo do protesto é pedir a volta das visitas, que estão suspensas há meses. Franciele é esposa de um dos detentos e não vê o marido há mais de sete meses. A gente está reivindicando o direito das nossas visitas, tanto presencial como pelo videochamada, porque para fora já está tendo, aqui no estado mesmo de Rondônia, tem, Cabixi tem, Cerejeiras tem, Colorado tem, Cacoal tem, Porto Velho tem, de Paraná, todos os lugares já estão tendo e aqui para a gente não tem. Então é um direito nosso, eles erraram, estão pagando pelo erro deles, já são mais de sete meses já praticamente e entendo o risco, só que já as feiras estão tudo liberado, os bar estão tudo liberados, então é o direito da gente. O contato que a gente tem é pela carta e até a carta eles previu, o que a gente escrevia dos dois lados e agora não pode, pode escrever só um lado só, é só pela carta. E ali no presídio no Conde Sul ele tem condição sim, tanto de ter a videochamada como ter a visita presencial, porque até os advogados quando vão, eles ficam de um lado e tem um vidro e a gente fica do outro, né? Então se pudesse a gente conseguiria. Não é um presídio que não tem possibilidade, é um presídio que tem toda a estrutura para poder ter a visita. Segundo Franciele, já foram feitas outras reivindicações para retomar as visitas, mas todas foram negadas. Já tentamos de todas as formas, já fizemos pedido pela OAB, protocolemos tudo pelo certo, né? Com o advogado, o DIN, tem as assinaturas, tudo, para provar que a gente tentou. Fomos com os diretores, conversamos com eles, eles foram bem educados, falando com a gente. O diretor Dirceu, que é o diretor geral, trouxe o papel, o ofício para o juiz, o doutor Adriano, e ele negou. Ele falou que aqui na comarca dele não ia ter, né? Então a gente está tentando de todas as formas, pedindo encarecidamente que ele revê o caso, para que ele libere pelo menos uma videochamada para a gente. A unidade prisional tem aproximadamente 400 presos, e segundo o diretor, seria inviável permitir neste momento o retorno das visitas. A fazer uma atividade dessa ia demandar, sim, um efetivo muito grande, né? Atualmente a unidade não dispõe desse efetivo. Em outros municípios do estado, algumas unidades já estão fazendo visitas por videoconferência. O diretor explicou por que Vilhena não adotou este recurso e sobre um projeto oferecido pela unidade. Numa unidade pequena, né? Ela se situando dentro da cidade, com poucos presos, né? Então não demanda de uma logística tão grande, né? Já para o presídio de Cone Sul, que hoje tem quase 400 presos, necessitaria vários equipamentos, né? E necessitaria uma internet de qualidade. Coisas que a gente não tem. Uma juíza lá de Pimenta Bueno, ela criou esse projeto. Chama-se Projeto Alô Meu Mundo. Eu, como diretor da unidade, peguei esse projeto, tive acesso a esse projeto, adaptei a realidade do presídio de Cone Sul, apresentei ao juiz da execução penal dessa comarca. O mesmo achou inviável, né? E dependeria de recursos advindos do próprio Poder Judiciário. E o juiz da execução penal, ele deixou bem claro que ele não destinaria recursos para esse fim. Para o diretor, as medidas de segurança estão sendo tomadas para evitar a contaminação do novo coronavírus. O presídio não registrou até o momento nenhum caso de contaminado. E o diretor faz um alerta para os familiares. Essa reivindicação desses familiares, eu não tiro o mérito, né? E nem sem fazer juízo de valor. Porém, eu, no momento, eu vejo assim uma insensatez, uma incoerência por parte dos familiares dos internos do Centro de Ressocialização Cone Sul. Pelo seguinte, porque desde o início da pandemia, até o momento, nós não registramos nenhum caso de apenado de interno contaminado pelo coronavírus. E isso vem do quê? Vem de um protocolo rígido que a gente está utilizando ali durante a triagem, né? Um protocolo bastante rígido para evitar a contaminação dos apenados. Porque uma contaminação em uma unidade prisional, ela seria catastrófica. As manifestantes recorreram ao Ministério Público para conseguirem o direito à visita. Enquanto não se tem uma resposta, elas seguem reivindicando seus direitos. Queremos nosso direito! Queremos nosso direito! Liberem a visita! Liberem a visita! Liberem a visita! Liberem a visita! Liberem a visita